5 minutos, de José de Alencar, a D. Capítulo 1º, é uma história curiosa a que lhe vou contar, minha prima. Mas é uma história e não um romance. Há mais de dois anos, seriam seis horas da tarde, dirigi-me ao Rócio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que sou o homem menos pontual que há neste mundo, entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rócio, não vi mais ônibus algum, ou empregado a quem me dirigi e respondeu. Partiu há cinco minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de sete horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. A hora marcada chegou o ônibus e apressei-me a ir tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que de ordinário têm sempre uma anedota insípida a contar ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, aconchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casmira ou do pano. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além de a noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resinei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição e cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Pouco a pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu peito. E a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e milhosa, que se deixou apertar a medo. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me, a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro, que estremecia de emoção. Ela soltou um grito, que foi tomado naturalmente como susto causado pelos solavancos do ônibus, e refugiou-se no canto. Meio arrependido do que tinha feito, voltei-me como para olhar pela portinhola do carro, e, aproximando-me dela, disse-lhe quase ao ouvido. Perdão. Não respondeu, conchegou-se ainda mais ao canto. Tomei uma resolução heroica. Vou descer, não a incomodarei mais. Ditas estas palavras rapidamente, de modo que só ela ouvisse, inclinei-me para mandar parar. Mas senti outra vez a sua mãozinha, que apertava docemente a minha, como para impedir-me de sair. Está entendido que não resisti e que me deixei ficar. Ela conservava-se sempre longe de mim, mas tinha me abandonado a mão, que eu beijava respeitosamente. De repente veio-me uma ideia. Se fosse feia. Se fosse velha. Se fosse uma e outra coisa. Fiquei frio e comecei a refletir. Esta mulher, que sem me conhecer, me permitia o que só se permite ao homem que se ama, não podia deixar com efeito de ser feia e muito feia. Não lhe sendo fácil achar um namorado de dia, ao menos agarrava-se a este, que de noite e às cegas lhe proporcionaram ao caso. É verdade que essa mão delicada, essa espada aveludada, ilusão, era a disposição em que eu estava. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio. Porém, ainda desta vez, foi baldado. Estava tão bem envolvida no seu mantelete e no seu véu, que nem um traço do rosto traía o seu incógnito. Mais uma prova. Uma mulher bonita deixa-se admirar, e não se esconde como uma pérola dentro da sua ostra. Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto ela fez um movimento, entreabrindo seu mantelete, e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Aspirei voluptuosamente essa onda de perfume, que se infiltrou em minha alma, como um eflúvio celeste. Aspirei, minha prima, tem uma teoria a respeito dos perfumes. A mulher é uma ilud que se estuda, como a flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas e sobretudo pelo seu perfume. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar e o seu perfume favorito, vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia. De todos estes indícios, porém, o mais seguro é o perfume, e isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação, que não sei explicar. Por que é que Deus deu o aroma mais delicado à rosa, ao heliotrópio, à violeta, ao jasmim, e não a essas flores sem graça e sem beleza, que só servem para realçar as suas irmãs? É de certo por esta mesma razão que Deus só dá à mulher lida esse tato delicado e sutil, esse gosto apurado, que sabe distinguir o aroma mais perfeito. Já vê, minha prima, por que esse odor de sândalo foi para mim como uma revelação? Só uma mulher distinta, uma mulher de sentimento, sabe compreender toda a poesia desse perfume oriental, desse atxismo do olfato, que nos embala nos sonhos brilhantes das mil e uma noites, que nos fala da Índia, da China, da Pérsia, dos esplendores da Ásia e dos mistérios do berço do sol. O sândalo é o perfume das odaliscas de Istambul e das urias do profeta. Como as borboletas que se alimentam de mel, a mulher do oriente vive com as gotas dessa essência divina. Seu berço é de sandalo, seus colares, suas pulseiras, ou seu leque, são de sandalo. E, quando a morte vem quebrar o fio dessa existência feliz, é ainda em uma urna de sândalo que o amor guarda as suas cinzas queridas. Tudo isto me passou pelo pensamento como um sonho, enquanto eu aspirava ardentemente essa exalação fascinadora, que foi a pouco e pouco desvanecendo-se. Era bela. Tinha toda a certeza. Desta vez era uma convicção profunda e inabalável. Com efeito, uma mulher de distinção, uma mulher de alma elevada, se fosse feia, não dava sua mão a beijar a um homem que podia repelí-la quando a conhecesse. Não se expunha ao escárnio e ao desprezo. Era bela. Mas não a podia ver, por mais esforços que fizesse. O ônibus parou. Uma outra senhora ergueu-se e saiu. Sentia sua mão apertar a minha mais estreitamente. Veio uma sombra passar diante de meus olhos no meio do ruge-ruge de um vestido, e quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Resoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada, ou antes suspirada quase imperceptivelmente. Montes Cordardine. Lancei-me fora do ônibus. Caminhei à direita e à esquerda. Andei como um louco até nove horas da noite. Nada. Capítulo 2 Quinze dias se passaram depois de minha aventura. Durante este tempo é excusado dizer-lhe as extravagâncias que fiz. Fui todos os dias a andar aí no ônibus das sete horas, para ver se encontrava a minha desconhecida. Indaguei de todos os passageiros, se a conheciam e não obtive a menor informação. Estava a braços com uma paixão, minha prima, e com uma paixão de primeira força e de alta pressão, capaz de fazer 20 milhas por hora. Quando saía, não via ao longe um vestido de seda preta e um chapéu de palha que não lhe desse caça, até fazê-lo chegar à abordagem. No fim descobri alguma velha ou alguma costureira desjeitosa, e continuava tristemente o meu caminho, atrás dessa sombra impalpável, que eu procurava havia quinze longos dias, isto é, um século para o pensamento de um amante. Um dia estava em um baile, triste e pensativo, como um homem que ama uma mulher e que não conhece a mulher que ama. Recostei-me a uma porta e daí via passar diante de mim uma miríade brilhante e esplêntida, pedindo a todos aqueles rostos indiferentes um olhar, um sorriso, que me desse a conhecer aquela que eu procurava. Assim preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim, quando senti um leque tocar meu braço, e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro de minha alma, murmurou. Montes Cordardine. Voltei-me. Corri um olhar pelas pessoas que estavam junto de mim, e apenas vi uma velha que passeava pelo braço de seu cavaleiro, abanando-se com um leque. Será ela, meu Deus? Pensei horrorizado, e, por mais que fizesse, os meus olhos não se podiam destacar daquele rosto cheio de rugas. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia, mas naquele momento essa beleza moral, que iluminava aquela fisionomia inteligente, pareceu-me horrível e até repugnante. Amar quinze dias uma sombra, sonhá-la bela como um anjo, e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira. Não, era impossível. Naturalmente a minha desconhecida tinha fugido antes que eu tivesse tempo de vê-la. Essa esperança consolou-me, mas durou apenas um segundo. A velha falou-lhe na sua voz e ao reconheci, apesar de tudo, apesar de mim mesmo, o timbre doce e aveludado que ouvira duas vezes. Em face da evidência, não havia mais que duvidar. Eu tinha amado uma velha, tinha beijado a sua mão enrugada com delírio, tinha vivido quinze dias de sua lembrança. Era para fazer-me enlouquecer ou rir. Não me ri nem enlouqueci, mas fiquei com um tal tédio e um aborrecimento de mim mesmo que não posso exprimir. Que peripécias, que lances, porém, não me reservava ainda esse drama, tão simples e obscuro. Não distinguia as primeiras palavras da velha logo que ouvia sua voz. Foi só passado o primeiro espanto que percebi o que dizia. Ela não gosta de bailes. Pois admira, replicou o cavaleiro, na sua idade. Que quer? Não acha prazer nestas festas ruidosas e nisto mostra bem que é minha filha. A velha tinha uma filha e isto podia explicar a semelhança extraordinária da voz. Agarrei-me a esta sombra, como um homem que caminha no escuro. Resolvi-me a seguir a velha toda a noite, até que ela se encontrasse com sua filha. Desde este momento era o meu fanal, a minha estrela polar. A senhora e o seu cavaleiro entraram na saleta da escada. Separado dela um instante pela multidão, ia segui-la. Nisto ouço uma voz alegre dizer da saleta. Vamos, mamã. Corri, e apenas tive tempo de perceber os folhos de um vestido preto, envolto num largo burnous de seda branca, que desapareceu ligeiramente na escada. Atravessei a saleta, tão depressa como me permitiu a multidão, e, pisando cabos, dando encontros à direita e à esquerda, cheguei enfim à porta da saída. O meu vestido preto sumiu-se pela portinhola de um cupê, que partiu a trote largo. Voltei ao baile desanimado. A minha única esperança era velha. Por ela podia tomar informações, saber quem era a minha desconhecida, indagar o seu nome e a sua morada, acabar enfim com este enigma, que me matava de emoções violentas e contrárias. Indaguei dela. Mas como era possível designar uma velha da qual eu só sabia pouco mais ou menos a idade? Todos os meus amigos tinham visto muitas velhas, porém não tinham olhado para elas. Retirei-me triste e abatido, como um homem que se vê em luta contra o impossível. De duas vezes que a minha visão me tinha aparecido, só me restava uma lembrança, um perfume e uma palavra. Nem sequer o nome. A todo momento parecia me ouvir na brisa da noite essa frase do trovador, tão cheia de melancolia e de sentimento, que resumia para mim toda uma história. Desde então não se representava uma só vez esta ópera que eu não fosse ao teatro, ao menos para ter o prazer de ouvi-la repetir. A princípio, por uma intuição natural, julguei que ela devia, como eu, admirar essa sublime harmonia de velho, que devia também ir sempre ao teatro. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Via moças bonitas ou feias, mas nenhuma delas me fazia palpitar o coração. Entrando uma vez no teatro e passando a minha revista acostumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe, a minha estrela, o fio de Ariadne que me podia guiar neste labirinto de dúvidas. A velha estava só, na frente do camarote, e de vez em quando voltava-se para trocar uma palavra com alguém sentado no fundo. Senti uma alegria inefável. O camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espetáculo a procurar o cambista impumbido de vendi-lo. Por fim achei-o e subi de um pulo às três escadas. O coração queria saltar-me quando abri a porta do camarote e entrei. Não me tinha enganado, junto da velha vi um chapeuzinho de palha com um véu preto rossegado, que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia. Mas eu tinha adivinhado o que era ela, e sentia um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas, que me impediam de conhecê-la, mas que ao menos lhe pertenciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do meu camarote, e, em risco de ser visto, não pude suster-me e embejei-a a furto. Representava-se a traviata e era o último ato. O espetáculo ia acabar, e eu ficaria no mesmo estado de incerteza. Arrastei as cadeiras do camarote, tosse, deixei cair o inóculo, fiz um barulho insuportável, para ver se ela voltava o rosto. A plateia pediu silêncio, todos os olhos procuraram conhecer a causa. Do rumor, porém ela não se moveu, com a cabeça meio inclinada sobre a coluna, em uma lângue da inflexão, parecia toda entregue ao encanto da música. Tomei um partido. Encostei-me a mesma coluna e, em voz baixa, balbuciei estas palavras. Não me esqueço. Estremeceu, baixando rapidamente o véu, conchegou ainda mais o largo burnoz de cetim branco. Cuidei que ia voltar-se, mas enganei-me. Esperei muito tempo, e debalde. Tive então um movimento de despeito e quase de raiva. Depois de um mês que eu amava sem esperança, que eu guardava a maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia friamente. Revoltei-me. Compreendo agora, disse eu em voz baixa e como falando a um amigo que estivesse a meu lado. Compreendo porque ela me foge, porque conserva esse mistério. Tudo isto não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia, em que eu faço o papel de amante ridículo. Realmente é uma lembrança engenhosa. Lançar em um coração o germe de um amor profundo. Alimentá-lo de tempos a tempos com uma palavra, excitar a imaginação pelo mistério. E depois, quando esse namorado de uma sombra, de um sonho, de uma ilusão, passear pelo salão a sua figura triste e abatida, mostrá-lo às suas amigas, como uma vítima engolada aos seus caprichos e escarnecer do louco. É espiritoso. O orgulho da mais vaidosa mulher deve ficar satisfeito. Enquanto eu proferia estas palavras, repassadas de todo o feio que tinha no coração, achata ou modulava com a sua voz sentimental essa linda área final da traviata, interrompida por ligeiros acessos de uma tosse seca. Ela tinha curvado a cabeça e não sei se ouvia o que eu lhe dizia ou o que a Chardon cantava. De vez em quando as suas espáduas se agitavam com um tremor convulsivo, que eu tomei injustamente por um movimento de impaciência. O espetáculo terminou, as pessoas do camarote saíram e ela, levantando sobre o chapéu o capuz de seu manto, acompanhou-as lentamente. Depois, fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa, tornou a entrar no camarote e estendeu-me a mão. Não saberá nunca o que me fez sofrer, disse-me com a voz trêmula. Não pude ver-lhe o rosto. Fugiu, deixando-lhe o seu lenço impregnado desse mesmo perfume de sândalo e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Que segui-la, mas ela fez um gesto tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer-lhe. Estava com mudantes, não a conhecia, não sabia nada a seu respeito, porém ao menos possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas as lágrimas? Aquele sofrimento de que ela falava? O que queria dizer tudo isto? Não compreendia. Se eu tinha sido injusto, era uma razão para não continuar a esconder-se de mim. O que queria dizer este mistério, que parecia obrigada a conservar? Todas estas perguntas e as conjeturas a que elas davam lugar não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigília a fazer suposições, cada qual mais desarrazoada. Capítulo 3 Recolhendo-me no dia seguinte, achei em casa uma carta. Antes de abri-la conheci que era dela, porque ele tinha imprimido esse suado.